Quando a galera, geralmente, um grupo de artistas questiona muito o impacto desse atual governo, já lançam para eles, ah, mas vocês são esquerdistas, vocês são petistas e tal. Você que não é um esquerdista, um petista, assim, como você diria sobre o impacto desse governo especificamente para artistas, para arte, para cultura? É uma morte, é pulsão de morte, pulsão de morte, né? Talvez mesmo sentir essa pulsão de morte, essa ignonímia, por exemplo, coisas assim absurdas. Você tem o Ministério do Turismo e tem a Secretaria de Cultura, cujos interesses são conflitantes. A indústria hoteleira quer o contrário do que você quer, um compositor quer tirar dinheiro deles com direitos autorais. Os hoteleiros não querem pagar direitos autorais, no entanto, o gênio coloca a Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo. Você está vendo a morte da coisa, você vai vendo aqui esse boçal desse frio, uma figura grotesca, grotesca no Secretaria de Cultura. Você só vê as pessoas das mais grotescas. Só o pessoal desmontando e não propondo nada. E assim, por puro revanchismo, ainda falei com esse babaca do Rojo Martel, ele veio me procurar, isso em novembro de 2000, não tinha entrado, mas foi 18. Eu falei assim, o Bolsonaro pode se tornar um grande estadista, sabe como? Se ele tiver a magnanimidade de na área cultural, ao invés de ficar perseguindo o negócio da Lei Rouanet, procurar uma cúpula de pessoas que conhecem direito autoral e fazer uma Lei Rouanet funcionar direito. Conseguir gradativamente retirar as penesses dessa turma que está mamando realmente. Mas ao mesmo tempo, você aumentar o leque do show business, você diminuir as taxas de importação, você dar chance do empresariado construir casas de espetáculo de médio, pequeno, forte, que não tem porque os sesques consumiram tudo. Você está entendendo? Daí você teria que fazer uma política expansiva de casas de espetáculo. Você deveria... Insumos para festivais maiores. Vai fazer isso? Claro que não foi. Foi na Penimba. E aí você vê que todo bolsonarista... Imagina eu, que sou o cara que sempre detectou a Lei Rouanet, né? Foi o que eu tenho que levantar. Se não fosse, eu ninguém saberia da Lei Rouanet. E ninguém falaria. Tem uns bolsonaristas assim, ah, a mata acabou para você. Mas eles falam isso para todo mundo, né? Mas para mim, logo para mim, porque para mim não tem... Eu sou o cara que dedurou isso, né? Mas enfim, quando eu falei com os martefas, imagina se o Bolsonaro faz o contrário. Ele chama todas as classes. E eu assim, olha, nós somos... Eu estou governando para os brasileiros. Vocês fazem parte da cultura muito importante. Agora, eu não concordo com isso, com isso e isso. Mas estou disposto a ajudar em aquilo e aquilo, aquilo. Fazer uma coisa de adulto. É o que eu falo da educação. É a mesma coisa na educação. Ele dizia, olha, isso aqui eu tenho que retirar, porque isso não vai rolar. Agora, em contrapartida, também vou aumentar isso aqui. Vou poder... É, lá na região onde eu moro, por exemplo, tem uma casa de show para cinco, seis cidades ao redor. Então, assim, ou seja, o projeto de cultura e de arte desse governo não desenvolveu nem o capitalismo. Mas aí você teve no PT uma hipertrofia do Sesc que virou uma panelinha. Tem uma rapaziada que vai só para o Sesc. Primeiro, os artistas de médio e grande porte estão no Sesc. E vão tirando também o espaço dos artistas de pequeno porte. Mas aí não tem mais... Aquela coisa do Sesc, porque aquela coisa, aquela luz fluorescente, bem sem charme do Sesc, tomou conta. Pô, eles não tiveram a sapiência de controlar um monte de casa espetáculo charmosa que tinha ali. Não tem mais. Morreu tudo, né? Não tinha começado. Morreu tudo. E aí, o que é pior, não só hipertrofia o Sesc, que também é uma coisa legal, o preço cresceu, mas criou uma coisa de politicagem lá dentro, de coronelato. Onde só a rapaziada daquela panela entra, a outra não entra e ponto final. E ficou essa coisa, essa deformidade dentro de um governo, entre aspas, super bem intencionado com a cultura. Acabou com a cultura também. Esse é mais tosco, é mais evidente a grosseria. Mais rápido. A caricatura, tá entendendo? Não, é porque a arquitetura já tava podre. A coisa de MPB, por exemplo. A MPB, isso em todas as universidades, é assim. As novas gerações de MPB eram uma porcaria. Você conhece algum artista que emulava o Chico, emulava o Caetano, as cantoras com aqueles cabelinhos. Que é tudo igual. Uma florzinha, né? É meio, meio, né? Tudo igual. Mas só que muito pior do que os originais. Por quê? Porque essa monomania do intelectual de esquerda em querer a punheta de palmone, né? De querer aquele negócio. Tem que voltar o Chico, tem que voltar, sabe? Aí vem os babacas que entregam a maçã pro professor, que são esses cantorezinhos de merda. E que aí, inclusive, grava com esses... Para o cara acontecer, ele tem que gravar com os medalhões. Os medalhões de sempre, e eles ficam se retroalimentando, né? Fica aquela pasta de cocô de bebê, sabe como é que é? Uma porcaria. Não tem substancialidade nenhuma. Mas isso daí é a morte da cultura. E vem com bem-intencionados, né? Cujo inferno também está cheio. Então, se você for analisar, eu acho que é mais grave em termos de grau de responsabilidade. Por que esses caras que estão fazendo esse cocôzão pastoso, Baby Johnson, de MPB, foi a esquerda? Mas a esquerda, pressupostamente, parece ter mais responsabilidade intelectual sobre isso, porque pelo menos quer engendrar alguma coisa de positivo e faz uma coisa horrorosa. Esse, pelo menos, quer pisar no cocô. Quer fazer uma porcaria, quer destruir. Então, não tem boa intenção nenhuma, evidente. Você está entendendo? Então, pelo menos, eu não sei. Eu acho que no nível moral, intelectual, a esquerda tem mais responsabilidade pela porcariada que vinha sendo feita há muito tempo. E você se lembra daquele menino que andava de cócoras? Capilé. Ah, sim. Se lembra? Esse cara, ele se infiltrou numa determinada época e ele era o que fazia os hypes todos, um monte de cantor, de compositor, entrou na época dos hypes. E todos com a comunidade da cultura por trás, que era o Gil. Entendeu? Então, isso tudo aconteceu, cara, sabe? E aí você tinha aqueles hypes de pessoas sub-esquisitas entrando aí, um monte de gente fazendo um monte de sucesso, sub-sucesso, né? Porque fazia só na área. Porque não tinha como, cara. Porque você não tem a originalidade. É uma regurgitação de terceira, quarta geração. Não tem como ter força, nem originalidade, nem esquisitice de cabelos beterrábicos que vão dar conta do negócio, cara. As pessoas não entendem isso. Então, aí, o rock fica de fora porque é americano. Aí você não entra porque você é de direito. Não sei o que. Aí fica só mesmo aqueles medíocres, acadêmicos, fazendo coisas, entre aspas, esquisitas, que já fazia desde 1922, coisas esquisitas. Que é acadêmico, virou ortodoxia o que eles acham, transgressão. Não é mais transgressão. Transgressão sou eu. Eu sou transgressão. Esses são de curiosidade. Elegem o... Eu sou fã do Rap e Trap e eles correm por fora de todo esse rolê. Mas eu acho que... Eu vou fazer esse podcast agora ter muito hater. Porque a gente fica tretando com o MPB. Eu acho que o perigo mesmo está no K-pop. K-pop? K-pop, cara. Fala de K-pop no seu Twitter. Você nunca mais vai ficar em paz assim. Eu falei. Eu não falei K-pop. Mas eu falei numa banda que eu esqueci. Restart. Eu não conhecia. Eu fui numa rádio dessas. O cara falou. Nem existe mais, aliás. Mas eu me lembro, sabe por quê? O cara... Acho que foi na Transamérica. Eu fiquei puto. Eu não conhecia, mas eu deduzi que era uma... Assim, hoje em dia... Antigamente tinha um Renato Russo. Hoje tem um Restart. Eu falei. Eu não sei quem é o Restart. Peraí. Isso é uma flatulência. Você está cometendo uma flatulência irresponsável. Eu não sei quem é. Mas isso... Por eu não saber, já é um sacrilégio que você está fazendo. Cara, os caras no Twitter. Você... Quem é você? Aí eu falei mal do Luan Santana. Eu recebi. Olha só que engraçado. Falei. Quem é esse cara? E aí uma mulher fã. Olha só que a mulher indignada falou assim. Você é uma mera estrela. Luan Santana é um meteoro. Yes! Caramba, cara. Que legal, obrigado. Obrigado. Ha, 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 ha.